O que é essa porra de game e esse Fabiano Listo, caralho? Qual que é a fita, seu arrombado? O lixo é o seu, seu pau no cu. Que culpa que eu tenho que eu entrei depois, seu arrombado? Fica esperando aí. Cala a boca. Um, dois, três. Começou. Fabiano, Fabiano. Sai por favor, velho. Quinta, mano. Sério, você bugou nosso jogo. Fica suave. Aí, pronto. Viu? Quem tá bugando o jogo aí é o Brunes ali, ó. 104 de pinga. Tô com 60. 59, quer dizer. Tô na mesma conexão que vocês. A única coisa que aconteceu é que eu entrei depois, né? 10 no meio do jogo. Quem que deu TK um no outro aí? Ninguém? Ah não, nem começou. Tá 0x0. Tá 0x0. 10 no meio do jogo. 10 no meio do jogo. Olha lá. Ah não, mano. O JK. E aí, mano? Vamos ver então se é o K. Tá 1 ali, ó. É. Tomou. O cara tá esperando você no pré-firezinho. Nossa, que cagada, mano. Mano, você cagou agora, tio. Tem que mandar uma denúncia nesses malucos. Os caras saem. Olha lá. Olha o boot do caralho, velho. Os caras tá... Mano, você é louco, mano. Nos três. Eu votei não, Davi. Fui eu que votei, seu arrombado. Fui eu que votei, seu arrombado. Olha lá. Olha lá. Olha o hackzão do caralho. Mostrou que o cara caiu aqui. Não caiu e tá no bagulho, mano. Ah, mano. Vai tomar no cútil. Vocês é uns lixo, mano. Vocês é uns lixo do caralho. Ah, mano. Tchau, cara. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês não sabem jogar o bagulho e não tem na raça, na raça, você pode ver que eu estou ouro e meu KD não é alto não, só que eu fui na raça. Tá ligado? Eu estou menos, eu estou morrendo mais do que matando, mas eu sou ouro, não fica aí, agora para que KD alta aí, tem o cara que é platina, quem que é platina aí? Se Davi aí, só, só no, não é prata, não é prata? Sei lá, vai bugando o jogo mano, vocês são uns lixos, lixões. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Ainda o Hakizão lá ficou em penúltimo. Os dois Hakizão. Falou seus filha da puta. Ainda o Hakizão lá ficou em penúltimo.